e aí eu fico construindo todo esse conceito de você fazer falta que não é um joguinho você não faz o joguinho vou fingir que não estou vendo vou fingir que ela mandou uma mensagem ele me mandou uma mensagem mas eu vou responder amanhã vou fazer esse joguinho que é para ele, que é para ela sentir minha falta não é um joguinho é um conceito de você tirar o olhar do outro e colocar em você fazer esse seu crescimento porque quando você está sofrendo muito nas mãos de alguém principalmente se esse alguém não tem um sentimento recíproco por você o problema não está na pessoa está em você que você se permite a isso aquela coisa da falta de amor próprio da falta de autoestima você se permite entrar na situação dessa então quando você está na situação dessa não é com o outro que você tem que trabalhar é com você você tem que parar de olhar para o outro parar de buscar o que está acontecendo do lado de lá e olhar para o que está acontecendo aqui e aí buscar de novo não tem que me amar eu não tenho que permitir esse tipo de coisa nada no mundo, gente nada no mundo nada no mundo nada em ninguém é legitima um sofrimento legitima a sua dor legitima o seu se arrastar por alguém nada não existe ninguém tão maravilhoso no mundo que possa fazer você ficar na situação dessa entende? e só quando você sai do luto só quando você supera que você olha para trás e fala meu Deus do céu que vida horrível que eu levava e eu insistindo naquilo eu preso naquela relação aquela relação que era ruim mas eu estava viciado inclusive viciado no sofrimento inclusive viciado em sofrer naquela sensação que o outro te causa você acaba desenvolvendo esse caminho de sinapse também dentro de si e acaba respondendo isso de forma natural e quando para de acontecer isso apesar do alívio apesar da tranquilidade você sente falta sente falta daquilo daquela pessoa daquela emoção que a pessoa causava em você então só depois só depois que você supera que você tem essa sensação de rapaz por que eu passei por isso? não sinto saudade não quero nada disso por que isso? por que eu passei por isso? e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti